Samia Maia Vem, prometa nossas noites não serão as mesmas Esquece aquele frio que você passou O inferno acabou E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho, faça um carim em mim E esse sorriso é só teu Agora você é o que vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que uma saudade ainda vai ficar tão forte Eu sei que você vai querer voltar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que uma saudade ainda vai ficar tão forte Ao ponto de você se apavorar Mais uma pra gente recordar Samia Maia Toda vez que você pensar em mim Acredite que eu não sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade tua ausência dói demais Eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação De aguentar mais um minuto dessa espera Que você também não pode me esquecer Que você também não pode me esquecer Libera esse teu grito Solta tua voz De animal fomento Diz que troca a vida inteira Por um pouco de ilusão Diz pra ela que tô louco de paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto quanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver Aqui sozinho Como um castelo de areia Esquecido na praia Sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem força e rainha Sem mel pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Parece que tudo tá desmoronando Saudade vai me perseguir até quando Que falta tenho de você É só esse É só esse preciso te ver Faz tempo que nós nem trocamos palavras Que falta que eu sinto de suas risadas Você lembra do nosso AP Nós dois assistindo TV Tenho fé E um dia você E um dia você novamente E a sua mulher Ainda tenho esperança Na força do amor Como um castelo de areia Esquecido na praia Sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem flor Sem rainha Sem mel pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como um castelo de areia Esquecido na praia Sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem flor Sem rainha Sem mel pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Se eu me amar é pra recordar Pra você ouvir dançar Se apaixonar Cai a madrugada Quanto tempo se a gente vê A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Veja nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil Tá difícil te esquecer Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Queria ter você sempre perto de mim Você é o sol Você é o sol que eu sempre sonhei Você é o sol que eu sempre sonhei A minha verdade que tanto busquei Você é o sol que eu sempre sonhei A minha verdade que eu sempre sonhei A minha verdade que tanto busquei Sempre que eu sempre sonhei Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for do meu sonho com você Só me amei pra galera Sei que você deve guardar mágoas No seu coração Por essas palavras que eu falei Mas sempre sem razão Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sempre que eu sempre te amei Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for do meu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for do meu sonho com você Tudo sede de te amar É sempre que vou te amar Você é povoa perigosa na estrada, você não vale nada Se é assim que você quer, então vai ter jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder, que você sempre foi o grande amor à minha vida Mas foi você quem mentiu, e pela última vez se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar, quando você me traiu, e destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido, mas você deve ter se divertido Então vá, pra procurar seu lugar Mas o meu eu foi pensar que um dia, meu carinho você merecia Então vá, pra procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é povoa perigosa na estrada, você não vale nada Você é povoa perigosa na estrada, você não vale nada Você é povoa perigosa na estrada, você não vale nada Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua fada chega a incomodar Congela tudo sem o teu calor A vontade que eu tenho É cruzado é cruzado É cruzar os sete mares à procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar E pra amar te desfrutar Todo esse amor Putar você no colo pra rinar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua fada chega a incomodar Congela tudo sem o teu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma finida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma finida Vem a salvar meu coração Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a sua vida A soma das voltas do mar Como escrever no papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Minha história de amor com você é amor De cinema e de cinema e de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Vou me escrever no papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração A estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Te enrola na cama Chega Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Te enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Quando chega a noite o vento bate no meu rosto Saudade vem Ouço o som do violão cantando amor e paixão Todo mundo tem Ao longe vejo um passarinho À procura de seu ninho e de seu amor Ouço um casal de namorados sonhando apaixonado Com dor e esplendor E eu olhando a lua no meu pedaço de solidão Sinto falta tua pra alegrar meu coração E eu olhando a lua no meu pedaço de solidão Sinto falta tua pra alegrar meu coração Sai solidão vê se me deixa em paz Só meu amor que eu quero em ninguém mais Sai solidão vê se me deixa em paz Só meu amor que eu quero em ninguém mais Sinto falta tua pra alegrar meu coração A todo momento lembro de você Cantar esquecer é difícil demais Abre sua porta e aceita de volta O que mais importa é amar é mais Sem o teu carinho não ser de bom Pertido estou Preciso te ver Teu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Teu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Seu beijo de mel É um olhar inocente Um corpo carente Muito cedo e dor Não sei se um dia Foi irreverente Mas ficou na gente A marca do amor É O que mais quero É dormir nos seus braços E acordar com você Teu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Teu amor eu quero Eu adoro Eu aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Sou minha mãe pra acordar Sou minha mãe pra acordar Vai lançar Vai lançar Outra vez Me sinto como um barco à deriva Mais uma vez Mais uma vez Saí da sua vida Não sei se dessa vez Vai dar pra segurar Quem é você Que brinca com meus sonhos e sentimento Não quero ter você por um momento Não sou nem um fã Não sou nem um fantoche desse amor E agora E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão? Pergunta como vai meu coração Tão ferido, tão surrado e sem razão Me diz que fazer Me diz que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar essa ferida Esquecer de vez E encontrar em outros braços Minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor É construir o mundo É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Vai ser eu e você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Pra recomeçar Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor É construir o mundo que você ligou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Vai ser eu e você no paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrerão morrerão Se morrerão morrer junto comigo E ao dormir Sozinha estiver em seus lições Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Vai Agora já que eu vim posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Viver a paz Viver a paz Viver a paz E ao dormir E ao dormir Sozinha estiver em seus lições Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o seu calor Vai Vai Agora já que eu vim posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Viver a paz desse amor Viver a paz Saber Em A 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 B A A Seu meu amor é pra recordar Nessa galáxia estrela que te ama sou eu Eu trago em mim um amor que é todo seu, só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Que me comove, ilumina, me encanta e seduz, seduz Você traz uma energia quando vem Uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de nunca mais te deixar Só comenta que precisa de tua luz Você sabe todo jeito e me conduz Gira em torno de você só pra te amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos os meus planos Meu mundo com você não tem igual Se todo algum dia virar explodir Quero estar sempre ao teu lado, bem junto de ti Pra construir o nosso espaço sideral Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos os meus planos Meu mundo com você não tem igual Se tudo algum dia virar explodir Quero estar sempre ao teu lado, bem junto de ti Pra construir o nosso espaço sideral Eu te amo, bem junto de você já Você está em mim, todos os meus planos Ter você é mais que uma emoção Um sonho real, doce, paixão Sou feliz, tenho amor, alegria e prazer Desde aquele momento que eu encontrei você História que ainda ninguém contou E veio pra mim com uma chama do amor Preenchendo o vazio em que me estava Ai, você é bem mais do que eu esperava Quando no céu uma estrela linda brilhar Sonho a mão já de amar Esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol te ilumina o meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sonho a mão já de amar Esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol te ilumina o meu amor Como o sol te ilumina o meu amor Tudo certo pra sua volta Deparei meu coração Uma rede na varanda Afinido e violão Tudo é só felicidade Festa pra meu coração Pois minha cara a metade Está de volta Que emoção Pois minha cara a metade Está de bom Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão Pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso Sem você Não sei sorrir Não quero esse lance De bala dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero ficar Nesse jogo De cartas marcadas Ela fica com tudo E eu não levo nada Só me resta a saudade Quando você se vai Não quero esse amor de verdade Esse gosto de pé Essa coisa incerta Esse amor de motel Você tem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você De amar de manhã E na frente dela Não te dava com a irmã Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero sair por aí Te amando, te amando Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De bala dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De bala dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Ah, 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 ah Eu quero ir ac rhythms Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo como eu Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu não lhe prometi verão nem primavera Eu dei um mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E o vento forte às vezes faz cair As folhas no quintal Mas se você tem me dias pra eu sair Te deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter mudado aos seus pés Todo ouro que eu pudesse entregar Te juro eu te daria E sem falar das cartas que escrevi As palavras doces que eu já falei Somente pra você Não diga não Não me deixa aqui O que que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade Sem o teu amor, sem o teu carinho O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade Se longe de você meu mundo é só saudade Sem o teu amor, sem o teu carinho O que que eu vou fazer É que eu vou fazer Eu sei que foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor De pena tudo se acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer o que passou Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ter você nos braços do teu amor Ah, isso é tão ruim Mas tudo que eu posso te desejar Meu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Eu tive ao lado Sei Sei Sou minha mãe pra recordar Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei Aonde está você Por que você Por que não me telefonar Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra subir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já fui teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello 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 Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar teus lábios É um desate Eu Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta incensada Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em teus braços pés Pra não ir Coração partido Lábios divididos Lábios divididos De amor Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios dividir Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho A minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Eu tenho esperança Eu tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho A minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Música O teu amor é assim Enfeitiça e me faz ter Desejo demais, ele é demais Como ele me seduz e me traz a paz Eu juro quero só você Se um alguém te enganou Não sou assim, esqueça tudo já Pode acreditar, não serei capaz De te magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Samimai é pra recordar Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos Existir Pois em toda a cidade Chovia No coração Cercado pelas mágoas Nos olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Era um flecha de ansiedade O desejo de te ver Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Sem passos lentos Em passos lentos Desistir Pois em toda a cidade Chovia no coração Chovia no coração Cercado pelas mágoas Nos olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão Na ilusão As luzes da cidade Era um flecha de ansiedade O desejo de te ver Só você Sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você Entende o meu coração Enche o meu corpo de tensão Vem amor pra mim Que eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto Estava no quarto Não só Estava tão linda Vestida Aquele baby tom Melei minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Preciso Descer teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro fico longa fim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro fico longa fim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vem se apaixonar Vem se apaixonar Carícias e declarações de amor Te testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você A minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Um só minuto Em casa No trabalho No meu mundo Eu giro Eu giro em sono Só de você Eu estou apaixonada Como resisti Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você A minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Sem morrer dançar Não esta Não esta November Vela Volta atrás e me traz Vida pro meu coração Só você desperta em mim Tanta emoção Sol, Natal e Verão surgiu Também lembrei que um dia aqui Tivemos bons momentos Caminhamos contra o vento Tudo me traz pra ser Lembrei de tudo que vivi Do amor que um dia eu senti Eu sempre te querendo Eu louco a te amando Mas porque te perdi Eu não posso suportar Quero você aqui De novo aqui Sol do meu verão Quero você aqui De novo aqui Sol do meu verão Volta atrás e me traz Vida pro meu E só você Desperta em mim Tanta emoção Só você Desperta em mim Tanta emoção Só você Desperta em mim Tanta emoção Tanta emoção Tanta emoção Tanta emoção Tanta emoção Obrigado.